Galera, mais um vídeo de Minecraft Dessa vez Minecraft Quer dizer, mais um vídeo desse Dinossauro A gente tá jogando um jogo Tipo, The Islay Que é conhecido como Pelo Ned Royale Né? O Spartan Deixem lá nesse vídeo Vai, já escolho o dinossauro logo Será que tem como a gente se encontrar? Tipo, você de carnívoro É o de herbívoro Ankylosaurus Aí ele também falou o nome dos dinossauros Ankylosaurus Troodonthus Brachiosaurus Telophosaurus Demetriton Parapelos Tyrannosaurus Rex Eu acho que eu vou ter esse aqui Eu acho que eu vou ter um Dizem que eu vou ter Eu vou ter um ankylosauro Tem também Como Botar em mapas diferentes Só que são só 3 mapas Mapas diferentes Oh Fica o papel daquele T-Rex Fica o papel daquele T-Rex Não, vou pra outro lugar Eu vou me juntar Eu vou me juntar meus amigos ankylos Tá, peraí Deixa eu ver se eu acho você Jalé, a nossa casa do isolado já tá quase pronta É É a gente Na verdade não tá totalmente Oitinho Não, só tá Só Peraí ele tá te atacando Aaaaah Não, são 4 no seu Aí no meu Claro, comigo são 4 né É Aqui no meu só tá em 3 São 4 São 4 no seu Com você São 3 Não tem como jogar lá Pena que não tem como olhar pra cima O Matheus Eu não preciso cansar pra comer Aaaaah Galera, ali do outro lado tem um sobrar cansado Deixa eu mostrar Calma aí Uiii Guarão Nosso priminho adora É Priminha Priminha Quero dizer Priminha Chote que eu tô falando Okay Entendi Eu tô Um braço Um braço Um braço Um braço Eu tô Tem como derrubar aves, Galera Os dinossauros grandes eles tem como derrubar aves Esse dinossauro tá muito alto, abaixa um pouco Eu tô perto daquele dinossauro lá que parecem os pinossauros Só que tem quatro patas Tão rugindo pra mim, rugiu pra eles Aqui, ó Rugiu pra eles Rugiu pra eles Aqui, ó Ó, vou botar o meu perto de vocês pra vocês ouvirem, ó A rola silêncio Sai daí, sacou Ó, vou dar uma caudada no T-Rex Querem ver, galera, ali? Ó, eu achei um T-Rex aqui, só que não é você Eu vou dar minha caudada mesmo Aqui, galera Aqui, ele vai levar uma caudada, é agora Toma Entra, que será, tô putando ali Vai atacando Eu vou morrer Matei ele Querem ver? Matei o cumbum Acabei de matar ele Super rápido isso aqui Eu vou matar Aí, eu tava vendo vocês que eu vou te amarra É, depois veio que eu matei Só que a gente tá ali Pra gente regenerar a vida A gente tem que se alimentar, galera Você vai morrer Come, morreu Não vai desviar, tá? Agora eu vou... Achei uma manada de triceratops aqui perto Vou mudar de dinossauro Porque eu vou ir de espinossauro Já passei Eu vou dessa cor Você passou pela minha cor Tem a... Tem a... Tem a... Cor do espinossauro do... Do filme que... Eu acho que... Eu acho que parte... Não é parte de dinossauro Vou caçar um pouco Vou comer triceratops E o meu vou triatar com o Terrac O meu vou triatar E eu vou triatar com o meu primão ali O Terrac Não, meu primão aqui, ó Meu priminho Primo Vem, Timão 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 Eu não sei que eu vou matar, né Matei ele, matei ele, matei ele A vez de matar Come ele, come ele Vem, racona Ele tá se alimentando Ele tá se alimentando Eu não vou me matar Vou comer um Terrac Vem, priminho Vem, primão Não, vai pegar Pronto, já comi, já comi Pedro, meu primão tá com medo Já comi o Terrac Ô, primão Você tá com medo Eu tô com medo Cadê o Golo Ah, vai aqui Ah, cheguei Toma Se você apoiar uma nada de pincel Aí vai ser mais fácil de atacar Ah, meu irmão Tá se quinto Pronto 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 Você separou do bando Vou pegar ele Aqui Mais ou menos Aí, galera Eu tenho cinco vidas Nós dois Repete Três, quatro, cinco Então, eu vou Diogo, Diogo Vê, vê, vê Calma aí Os outros estão indo para cima Arralam-se-nos Diogo, vai para cá, vai para cá Tô derrubando água Vou mandar ter livro O mais forte dos erros vivos Eu acho que é o Enquilocard Eu matei dois triceratopos Galera, significa Argentinosauros Eu matei dois triceratopos Só com uma bocada Eu joguei Água em cima de um E matei Ó Joguei árvore em cima de um triceratopo E matei Aí o outro E eu mordi Pera que eu vou treinar meu voo Nossa Tô comendo aqui o triceratopo Que eu matei Eu derrubei uma Minhas As árvores Com uma Pananananana O dinossauro aqui é muito forte Caraca, eu tô volto muito alto Vou caçar outra coisa Caraca, Matheus Eu tô derrubando muita árvore Olha, galera O rio Olha o grito do espinossauro Olha, Pedro Pra mim Olha pra mim, Pedro Legal Eu acho que eu vou ir caçar no lago Sabia que é possível matar Três dinossauros juntos Vamos ir de outros dinossauros Também tem outros modos, né? Matheus Não sei se é de escolher dinossauro Tal Assim Vou ir nesse daqui, ó Esse tal aqui, ó De De Medrô Também tem outros jogos Olha, Pedro Também tem outros jogos Que vocês podem jogar Tipo Carnivus É muito legal Carnivus Não gosto tanto, não Eu jogava Eu jogava É, eu já tinha ganhado todos Mas eu não sei que eles vinham Sei lá A partir do Os pinossauro Só que tem quatro patas Isso, eu sou um deles Eu sou um deles Eu tô indo pro meu bando Eu tô correndo Procurando um amiguinho Ah, então Pois que eu vou ir caçar Sai de perto do velocidade Tá, porque ele vai ter pra cá Eu tô agitando Eu tô agitando Melhor até você Melhor que eu fugir Caí do fora Se a gente conseguir jogar online Eu vou te matar Eu sou maior do que você Esse jogo não tem como jogar online Você passou por aqui Achei um velociraptor aqui Sai daqui Ih, achei meus amigos Quer se meter com o meu dente Eu vou embora Já passou do dinossauro que eu sou Vou ir de velociraptor Vou te caçar então Vou te caçar Vou ir com o meu velociraptor Eu vou ir de velociraptor também Só que eu vou te caçar Tempo do vídeo já tá acabando, né? Achei um bando aqui Eu tô 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 aqui Só que eu não tô te vendo Peninha Feliciraptor Tyrannosaurus Spinosaurus Tyrannosaurus rex Spinosaurus Stegosaurus Triceratops Você vai de velociraptor, safado Vou dormir aqui Fuja Quarta-feira 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 Vou dar meu super pulo Cê é muito lento Eu acabei enxergando os anquilossauros Tô apanhando aqui Pula Pulei Cê é igual a ele Cê é um dinossauro Cê é um dinossauro Cê é um dinossauro André, eu tô te vendo Eu também tô aí Eu tô lanchando Eu tô lanchando igual Meus amigos Sai do dia Pula Temporada de caça Eu também tô aí Tô me caçando Mas eu tô te caçando Padre vai morrer Eu tô indo pro lago Vou te pegar Tô no lago Tô no lago Tô no lago Tô te vendo Pula Tô afundando Vou com os meus amigos Bracassados Tô te procurando Tô te procurando Vou te procurar Com os meus amigos Bracassados Deixa eu lá Enxergar Triceratops Argentinosaurus Pachisterana Piguana Dontro Ankylosaurus Brachiosaurus O último dinossauro Que eu vou De 13 Rapidinho Só vou conhecer Você já sabe Como consultar Eu não quero consulta Alérgica não De De Lofossauro Você tá indo pro seu bando Tô Ah que coincidência Eu também estou indo Até aí você Um, dois Ai ai Só tô te procurando Aqui Rápido Bom galera Esse foi o vídeo De hoje Muito obrigado Todo mundo Que assistiu Valeu Foi Tchau Pai